Vem! Vem, Mel! Vem, Mel! E você chamando? Vem, Mel! Vem, Mel! Bora! Vem, Mel! 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 Vem! 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 Amém. 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 Oh, glórias. Aleluias. Me soa Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Música Amém. Léstor. Música A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia.